Fala ai galera, muito feliz, aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox aqui no SkyCraft Se eu fosse tocar umas partidas ou se ca, não pra mim, vocei virou que o Funko muquei de novo no computador de falca pro meu parco ca, mas chega de enrolação e bora la Bom galera Começo aqui Começo aqui Vamos lá Bom, comecei a fazer ponte. Matei. Bom, comecei a fazer ponte. 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 Bom, comecei. Bom, comecei. Bom, comecei. Bom, comecei a fazer ponte. Bom, comecei a vencuras no mundo. Bom, comecei a fazer ponte. 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 Bom, trochę. Bom, comecei a fazer ponte. Cuенко a fazer ponte. O que é isso? Que timinho, hein? Que babacas! Só vou colocar no céu porque eu estou gravando com a galera E tem outro O que é isso? 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 O que é isso?